Crescemos irmãos e irmãs que estão aqui nesse santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, também que nos acompanha pela TV Evangelizar, hoje a Palavra de Deus tem como tônica o amor, esse verbo talvez desgastado por uma sociedade que usa a palavra amor de maneira indevida, hoje fala-se de um amor volátil, de um amor interesseiro, de um amor sem substância e a Palavra de Deus vem hoje mostrar, nós cristãos precisamos experimentar o amor, portanto o amor não é uma teoria, não é uma poesia na Palavra de Deus, mas é algo experimentado, sentido, é algo que tem que estar intrínseco a nós, sabemos que sem o amor nenhuma pessoa consegue viver, há dados que, estudos na área da psicologia, que se uma criança ao nascer, ela não receber amor até o quarto, quinto mês, ela vai sofrer de inúmeras doenças e pode até morrer, se não tiver o carinho, o aconchego, o amor, ou seja, o amor ele é tudo na nossa vida, sentir-se amado é poder transmitir o amor de Deus, e é isso que o Evangelho de hoje, Jesus é interrogado pelo Mestre da Lei, que vem perguntar a Jesus sobre os mandamentos, qual é Senhor, o primeiro mandamento? Muitas vezes os Mestres da Lei conheciam a teoria, conheciam a Bíblia de cabo a rabo, como a gente diz, mas não experimentavam a misericórdia de Deus, mas Jesus percebe que esse Mestre da Lei, ele é diferente dos outros Mestres da Lei, ele conhece não só a palavra, mas Jesus o elogia porque ele é alguém que vive a palavra de Deus, por isso que Jesus responde a pergunta primeiro dele, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus, sobre todas as coisas, Ele é o único Senhor e nada mais, com toda a força, com todo o entendimento, nós podemos dizer também com toda a garra, com toda a eloquência, com toda a nossa vida, isso é amar a Deus, mas esse amar a Deus não pode ser somente eu com Deus, o grande perigo, nas nossas orações cotidianas, é pedir só para nós, ou viver uma oração de mendigos, às vezes nossa oração é uma oração de mendicância, só pedimos a Deus e poucas vezes nós agradecemos, então amar a Deus não é só pedir, mas é experimentar o amor de Deus na nossa vida, é olhar para a nossa história, para o nosso tempo de vida, seja longo ou curto, não importa, e perceber onde Deus agiu na minha vida, já pararam para pensar assim? Onde Deus agiu na minha vida? Ah padre, minha vida está muito difícil, acho que Deus nunca agiu, só vejo dificuldades, só vejo problemas, isso é pessimismo, isso não é de Deus, até diante das dificuldades, dos problemas, nós podemos observar a presença também de Deus, que nos consola, que nos reanima, que levanta quando estamos caídos, que nos tira do fundo do poço, Deus coloca pessoas na nossa vida que nós nem esperamos, nem imaginamos, pessoas muitas vezes simples, que não tem nenhum conhecimento, muitas vezes, nenhuma faculdade mental desenvolvida, nenhum letrado, pessoas simples que nos falam de Deus, porque vivem em Deus, e muitas vezes são essas pessoas, que nos tiram do fundo do poço, porque vivem na graça de Deus, então amar a Deus sobre todas as coisas, é poder também amar o seu próximo de Jesus, e é isso que o mestre da lei tinha também entendido, experimentado, porque ele também responde, com toda a inteligência, que nada vale amar a Deus, e não amar o próximo, ou amar a Deus, e usar ainda dos sacrifícios, e expiação dos pecados, como era, como acontecia naquela época, para pagar meus pecados, vamos dizer assim, eram feitos sacrifícios no templo, essa pessoa, esse mestre da lei, ele tinha compreendido, que não basta, o amor tem que ser traduzido, na vida, como também nossa fé, tem que ser traduzida na vida, eu vi um dia uma expressão, que eu fiquei um pouco assustado no início, e vou partilhar com vocês, essa expressão, que uma fé, ou, um amor de fé, sem a caridade, é uma fé dos demônios, eu custei um pouco, para entender essa expressão, ou seja, um amor, uma fé, sem a caridade, ela é dos demônios, porque ela divide, ela separa, ela torna-se mesquinha, e a nossa oração, vai ficando cada vez mais, uma oração intimista, sem experiência, mecânica, sem vivência, fria, porque não tem, experiência de Deus, agora, quando nossa fé, ela é traduzida na caridade, com o nosso próximo, quando a nossa fé, ela parte da caridade, com as pessoas, que estão dentro das nossas casas, a caridade começa dentro, de nossas casas, perdoando o esposo, a esposa, perdoando os filhos, sabendo ouvir, que o meu esposo, minha esposa, tem a me dizer, sobre uma determinada situação, porque nós somos tendenciosos, logo que vem a dificuldade, nós, já queremos responder, de maneira impulsiva, e aí vem, as brigas, muitas vezes, brigas desnecessárias, porque nós não estamos, aprendendo a ouvir, a acolher, a perdoar, a virar a página, e começar tudo de novo, se for preciso, quero dizer isso, porque a primeira leitura, de Tobias, Tobias, é apresentado a Sara, eles estão se preparando, para a noite de núpcias, repararam a leitura? E como que Tobias faz? Ele levanta do leito, vai até Sara, e antes da noite de núpcias, eles oram juntos, agradecem a Deus, louvam a Deus, pela criação, pelo amor verdadeiro, que deve ter frutos, ou seja, o amor, tem que ter frutos, o amor, tem que ser uma doação, o amor, tem que ser um resgate, como também, quando olhamos para a cruz, nós entendemos, esse amor, como resgate, da nossa humanidade, e essa oração, que Tobias faz, deveria ser a oração, que todos os casais, pudessem fazer, antes de dormir, antes do seu namoro, antes de estarem juntos, fazer essa oração, de doação, o amor é uma doação, é uma entrega, é uma reciprocidade, onde Deus, deve estar no centro, desse amor, por isso, que muitas vezes, nós olhamos, para tantos casais, que vivem essa dimensão, do amor verdadeiro, e observamos, que são pessoas de Deus, mas isso, não quer dizer, que eles estão imunes, das dificuldades, não, as dificuldades, vão acontecer também, mas, se eles estão, alicerçados, na rocha firme, que é Jesus Cristo, pode vir crise, que for, na vida conjugal, pode vir, dificuldades, financeiras, que forem, eles irão, sempre se renovar, em Cristo, meus irmãos, e minhas irmãs, vamos orar, por todos os casais, nesta manhã, talvez, para nossas, nossas famílias, que estão em conflitos, casais, que se encontram, separados, a dor, da separação, casais, que estão vivendo, momentos, de dificuldades, financeiras, casais, que estão vivendo, momentos, de crise, no relacionamento, porque não souberam, ceder, não souberam, perdoar, não souberam, dar uma nova chance, não souberam, amar, verdadeiramente, não souberam, que o amor, é desinteressado, vamos orar, por esses casais, talvez, você está, vivendo isso, na tua família, ou, você está, vivendo isso, na pele, agora, neste momento, o teu relacionamento, conjugal, faça essa oração, de Tobias, de doação, de entrega, amar a Deus, e amar o próximo, só quem sente, o amor de Deus, acolhe, a limitação, também, daqueles que nos ofendem, e como é difícil, mas, na graça de Deus, tudo é superado, vamos virar a página, se for preciso, comecem tudo de novo, se for preciso, renovem a vida matrimonial, renovem a vida familiar, pois, nada levamos deste mundo, nós não podemos passar neste mundo, deixando plantado o ódio, o rancor, hoje, o Senhor nos ensina, que amar, é doar-se, sem medida, preparemos-nos, para receber este amor de Deus, e também, para transmitir, este amor de Deus, sem poesias, mas, que seja algo experimental, a partir, da nossa fé, que Deus nos ajude, amém, louvado seja, nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre, seja louvado, adicionando, amém,